Apaziada, chegou um negócio pra mim aqui, mano, lá da MA Acessórios LTDA, é lá do Rio Grande do Sul, essa fábrica, e mano, são peças pra XP e pra BIS, certo? Até vacilei, devia ter pego depois, vou abrir aqui pra vocês o que é, aí ó, escapamentão fosco pra BIS, tem um guidão cinza, pra assistir, um bagageiro pra BIS também, ó, que da hora, guidãozinho zero, depois eu vou mostrar pra vocês instalando, certo? Escapamentão fosco da BIS, bagageiro traseiro também da BIS pra instalar, deixar tudo zerado. Aí, pra quem quiser, rapaziada, MA Acessórios LTDA, puta, eu devia ter pego um bagageiro desse daqui pra, pra XT, né, mano? Escapamentinho preto, da BISOCA, mas vamos instalar, deixar tudo zerado. Bom, rapaziada, vocês viram aí, que eu recebi os acessórios aqui da MA Acessórios LTDA, certo? E mano, eu vou instalar aqui agora, escapamento novo da BIS, aqui no lugar desse. É, eu não sei se ele tem barulho, eu vou até pegar aqui pra ver se é ou não, calma aí. Bom, vamos ver aqui se é diferente um do outro, né, não sei. E aí, precisava polir esse farol, olha aí, foi aí. Nossa, esse farol tá horrível demais. É paralelo esse farol. Então, ó, o barulinho original dela é esse, né? Vamos ver com o outro escapamento como que vai ficar. E se eu vou conseguir tirar essas capas também, ou não. Então, bora desmontar aqui, que eu vou trocar a alça também, colocar a alça nova. E ver como que fica na motoca. É isso, só força. Aí, ó, bora instalar aqui, certo? Rapaziada, quem quiser, meu, segue eles lá, eles são do Rio Grande do Sul. É, mamotos.com.br. Pra quem quiser também, eles têm muita peça de XT660. Eu até vacilei, eu vou ver se eu peço uma garopinha dessa daqui pra mim. Pra colocar na XT, porque eu não comprei, né, pra ela. Então, vou ver se eu pego uma. Vou colocar o escapamento novo da bis aí. E vamos ver como vai ficar, né? Essa bisoca tá, ó, nojenta. Suja demais, velho. Fernandinha precisa dar um talento nessa moto, que tá foda. Só anda. E aí, rapaziada, ó, sai o suportezinho simples, né? E vem o novo aqui da EMA Acessórios. Como que é? É aqui. E aqui. Aí, ó. Isso é louco, fica massa, hein? Ó. Topzeira. É só colocar os parafusos, vou dar uma lavada aqui, rapaziada. Aqui tá manojeira isso daqui, ó. Deve fazer maior tempo que não lava. E eu queria descobrir como que faz pra voltar a funcionar essa bomba de combustível. Porque da bis não funciona direito, não. Fica, o marcador fica zoado. Então, bora dar um banho aqui e deixar ela zero. Rapaziada, olha a situação que tá o motor da bis. Será que tá feio? Vou passar esse negocinho aqui que é desengraxante lá da Qualy Soluções, né? Do de Timou. O shampoo de Timou lá. Eles que são os fabricantes. Então, vou passar aqui pra tirar toda essa sujeira aí. Possivelmente esse motor deve tá vazando por algum lugar pra tá desse jeito, né? E sai, viu rapaziada? Você vem aqui, ó. Olha o tanto de sujeira ali. Você vem aqui, ó. Com um pincelzinho. Tira tudo. Rapaziada, agora é a hora da verdade, hein, mano, ó. Aí, ó. Escapamento tão certinho, velho. Certinho. Não preciso de nenhuma adaptação. Feito pra moto. Suportezinho traseiro também. Aí, ó. MA. Também deu certinho na motoca. Top. Eu particularmente gostei. O que vocês acharam? E aí, o que vocês acharam? Ficou massa, hein, mano? Top. Vamos pro teste aqui. Ver se o escapamento tem barulho legal. Ó. Aí, ó. Silenciosinho também. Ah, o freio tá puxado. Topzera. Deixa eu colocar o suporte de baixo agora do motor. Vem cá. E aí. Dois foi o outro mano. Aí. Até parece que tem dona agora. Obrigada. Tá tops? Topz. Até tá azul. Eu acho que a camisa era preta. Dei uma polida na bis, ó. Vê, Foco. Dei uma polidinha na bis, bem de leve na mão mesmo. Passei aqui um hidratantezinho no plástico. Certo? Dei uma polidinha devagar no farol. Só que o farol não vai voltar muito. Mas tá melhor do que tava, né? Tem como trocar? Tem. E tá aí, ó. Escapamentinho novo. Muito. Alcinha nova da MA Acessórios aí. Top. Obrigada. Tava precisando. Então é isso. O motoca ficou pelo. Agora sim tá topzera. Veio aí que eu vim buscar aqui, ó. Vamos colocar pra dar uma estralada na motoquinha. Desde dezembro sem ligar a bicha, mano. Coitado da bichinha, ó. Olha aí, tanta poeira. Essa daqui era do Viana. Meu amigo comprou o dele. Foi pro sul só pra comer umas danadas só. Carregar as danadas na garupa. E agora tá aqui. Parada. Faz um ano, ó. Agora é sul de novo, né? Colocar a bateria nova. Óleo. Pra carregar as danadas de novo na garupa. Esse cara é foda, mano. Aqui vamos. Aí, rapaziada, ó. Reviveu a bicha, hein? Tomou um banho. Tá bem nova, Luquinha? Ela tá bem nova agora. É isso. O Luquinha fez a troca de óleo dela. E ativou ela. Nossa, o carinho aqui tá bem feio. A relação deu uma limpadona, ó. O cara disse que é bom trazer aí mecânico topzera, né, cuzão? Já faz tudo, já. Já faz tudo, já. Puxou, ó. Agora só dá o giro. Parece até outra moto. Aham. Eu falei pra ele lá e ele falou que não quer trocar o retentor por enquanto que vai vender a motoca. Falei, então tá bom. Vamos colocar pra moer. Aham. Vamos acelerar ela aí. E aí, rapaziada, vocês acham aí o 16 aí, ó? Dá pra pegar, hein, pra dar uns rolê aí, uns peãozinhos, hein? Essa daqui eu pego até na parcela. Deu 10 parcelas de 3 pontos. Vai. Motoquinha é zero, rapaziada. Essa motoquinha aqui era do Viana, hein, antes. Era de um amigo meu de Recife. Veio pro Viana pra ele vender. E agora é de outro amigo meu aqui de São Paulo. E tá há um ano parado a bichinha, coitado. A gente que vai acelerar ela aí. Colocar pra moer. Aí, rapaziada, a motoca tá aí, ó. Certinho, ó. Dá um rolezinho aqui no bairro só pra... Dar uma esquentada nela, coitada. Fazia tempo que mandava pra dar um rolê. Bom, rapaziada, aí, ó. Já guardei a motoca aqui, mano. E olha o jeito que ficou agora. Meu corredor malemada pra passar. A motoca aqui, as AX6, vai ficar por aqui há alguns dias ainda. Certo? Meu amigo tá viajando, então ele deixou comigo pra ficar rodando aí um tempo. É uma AX6 2011, certo? Ela tem quickshifter, tem pedaleira, tem remap do Viana. O Viana fez o remap da ECU racing dela com quickshifter já ligado. Tem escapamento esportivo de escape. Meu, então essa moto é muito completa, velho. Tem muita coisa nessa moto. A bolha aqui, bem bonitinha. Essa moto é show de bola. Foi pintada a rabeta. Tem alguns acessórios de fibra de carbono. Aqui é fibra de carbono. Aqui é fibra de carbono. Então, uma toquinha é show de bola, rapaziada. E pra quem quiser uma 600inha aí, ó. Pra começar a andar. Pode ir nas AX6 ou CBR600, que você vai estar bem servido mesmo. Muito difícil dar problema, tanto nas AX6 quanto nas CBR600. Tanto de motor, quanto de qualquer outra coisa, certo? Então, é uma moto aí que dá pra você se divertir muito. E é isso. Agora bora descansar, né, mano? Que amanhã é outro dia, amanhã é o Superbike. E vamos lá. É nóis. Tchau, tchau.